E aí, zoeiros, beleza, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ultimate Team, pessoal, isso mesmo, galera. Primeiramente, eu queria agradecer muito o apoio de vocês no último vídeo, aí tivemos bastante like, galera. Então já vamos deixar esse like, esse like mitoso que você tem guardado aí, que eu tô ligado, é de grátis e é de boa, galera. Vamos tentar bater os 10... 10 mil, os 2 mil likes, se Deus quiser, dessa vez. E, galera, é o seguinte, temos duas partidas. Duas partidas. Nós precisamos de 23 pontos, galera. A gente não pode empatar e a gente não pode perder. A gente só precisa vencer um jogo. Um jogo é o que a gente precisa para nos tornarmos campeão da primeira divisão depois de muito tempo, galera. Faz tempo que eu não ganhei a primeira divisão. Já fomos pra segunda divisão, acho que faz umas três temporadas já. Três ou quatro temporadas que a gente não ganha a primeira divisão, galera. Se eu não me engano. E, cara, hoje é a nossa chance, galera. Hoje é a nossa chance. Eu vou ver, galera, se eu tenho algum treino aqui pra melhorar o jogador, porque eu vou usar tudo o que a gente pode usar, galera. Porque é uma coisa que a gente precisa, cara. A gente precisa usar tudo o que a gente tem na manga, tá ligado? Então eu vou ver se eu tenho algum treino aqui pra nossa equipe. E vamos para o primeiro jogo do vídeo de hoje, galera. Ok, então, pessoal. Adversário encontrado. Eu não tinha treino. Eu tinha apenas um treino de defesa que eu coloquei no Cáceres. Ele ficou com mais dez de defesa. Só isso. Cara, vamos para o jogo. Sem treino, sem nada. Mano a mano, galera. Um baita de um time, diga-se de passagem, com Ribery, Lavandowski, Robben, Modric, Gotze. E, galera, se a gente vencer, a gente consegue 15 mil coins. E ficamos cada vez mais perto do Di Maria. Galera, eu vou ver se a gente compra ali ou Di Maria ou Buffon. Porque tem gente falando aí do Buffon Tote pro gol, cara. Vamos dar uma analisada nas cartas que a gente vai ficar perto de poder comprar. E olha só o passe. Já colocando o Di Bala na frente. Di Bala colocou na boca do gol. O Manuel Neuer já teve que dar aquela primeira salvada pra tirar a bola de lá. Vamos ver no que vai dar. Olha o Di Maria. Puxando o contra-ataque pra nossa equipe. Colocou no Cunhagüero. Ele pôs na frente. Lá vem o Agüero chegando. Driblou pra lá e pra cá. Agüero chegou. Olha o Ribery entrando pra grande área. O Marquise atrapalhou. Gol. Ribery. Aberto o placar pra equipe adversário. Pereira tava acompanhando. O Marquise se meteu na frente do Pereira. E tirou o Pereira do lance. 1x0 pros caras. Vamos pra outra ofensiva, galera. A gente não pode empatar. Precisamos de dois gols pro título agora. Vai ficando uma situação complicada, galera. Na Engolã. Pereira. Acerrado. Pereira não começa bem no jogo. Florente é fato. É uma falta boa. É uma falta que pode levar perigo. Na Engolã vem pra bola. Partiu na Engolã pra bola. Batida na Engolã. Acima da meta do goleiro adversário. A batida. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Salva a equipe adversária. Di Maria. Cruzamento na área. Subida de cabeça, Neuer. Voltou. Alexandre tentou matar no peito. Ficou com o Pereira. Contra o Robben. Pereira brigou pela bola. Ficou. Marquise tentou o lance. Bola tirada. Continua 1x0 pros caras. E olha o Miranda pode recuperar a bola. Meu Deus, mano. Meu Deus. O cara travou no corpo ali. Tô tentando cobrar. Falta rápida. Marquise não cobrou. Marquise briga pela bola. Fica com ela. Coloca no Pereira. Aí vem o Pereira com a bola dominada pra cima da marcação. Pereira. Deu o lance. Pereira tentou a jogada individual. Pereira driblou pra lá e pra cá. Tentou entrar na grande área. Voltou de Maria. O toque de primeira. Chegou no Dybala. Vai até o fake shot de bala. Fake shot de bala. Fake shot de bala. Bola tocada pro meio. Vem pra equipe adversária de novo. Olha o Naengolã colocando Agüero. Ficou de frente pro gol. Agüero. Batida. Feito. Gol. O Agüero. Vai lá. Empata o jogo. Na Naengolã foi esperto. E tocar o Agüero ganhou na força. E aí, galera. Eu tirei de Manuel Noer. Eu empato o jogo. Tá tudo igual. Um a um, galera. Estamos a um gol do título, galera. Um gol do título, galera. Um gol de ganhar 15 mil pões. O Agüero. Bela jogada de bala pro Pereira. Forcei demais. E o Lewandowski. Deu na trave. Deu na trave o chute de Lewandowski. Olha como o time dele já tá todo na frente, galera. Veja só o tanto de vermelhinho que tem aqui no ataque. Na saída do tiro de meta, galera. Se eu tocar bem a bola, eu consigo abrir espaço. Mas tem que tocar bem a bola. Marquise. O grande bola. Olha só assim. Toca bem assim. Vai, Pereira. Cruzamento feito pro Naengolã. O Neuer saiu do gol. De bala, matou no peito. A bola sobra. O Marquise tá perdido em campo, galera. O pessoal falou da química pra mim. Eu tenho que arrumar esse negócio aí. Trocar o Pereira com o Naengolã. Se não me engano, o pessoal pediu. Cara. Olha só o espaço que os caras deram no meio. O Alexandre toca atrás. Bica. 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 Bica pra frente. Bica pra frente. Bica pra frente. Isso vai ganhar o adversário com o Sérgio Ramos, galera. Vamos lá. Agüero. De primeira pro Pereira. Olha o Pereira. Não há falta. Pereira levou. O cara acertou o carrinho dentro da área. O cara acertou o carrinho dentro da área, galera. Era o gol que a gente precisava, pessoal. Era o gol que a gente precisava, mano. Cara, eu não sei que peça troca. Mano, eu vou botar aqui, ó. Cara. Mano. Não, mano. Não, não, não. Deixa quieto. Véio. Mano, o Marquise não entrou em campo. Pereira não tava bem no time. Vamos ver se o Felipe Anderson dá uma resposta pro Felipe Anderson é muito rápido, galera. Olha a jogada aqui do Deus tentando aqui achar espaço florense. Vamos lá, Felipe Anderson. Acabou de entrar em campo. Botou. Agüero. Na engolão. Foi de bola. Foi de bola. Não há impedimento. Não. O goleiro saiu do gol. Ai, meu Deus. Encobre o goleiro, meu. Que eu tô sem confiança, galera. Eu tô sem confiança, galera. Eu tô sem confiança. Vamos lá. Dava ele, time. Arjen Robben contra Cáceres. Tô aqui em cima. A batida é nossa. Vamos lá, time. Vamos lá, meu. Que não dá pra perder um gol que nem eu perdi agora com o Dybala, velho. Dymaria. Dybala. Mano, eu tô aqui de primeira, velho. O que que tá acontecendo com o Dybala, velho? Eu tô aqui de primeira, galera. Cáceres. Travado. Tira. Na engolão. Olha o Dybala. Olha o Dybala. Vai pro Neuer de novo. Mano, o Neuer sai muito bem do gol, cara. Que saco, velho. Lá vem a jogada. Florenzi. Marquísio. Di Maria. Felipe Anderson. Acabou de entrar. Olha o Dybala na frente. Bola pro Dybala. Matou o Dybala. Mano, eu dei aquele segundo drible de primeira. Voltou. Marquísio. Passe errado do Marquísio. Pra variar, né, Marquísio? Vem pro jogo, filho da mãe. Isso, cara. Isso. Felipe Anderson. Entrou muito bem em campo. Acabou errando o passe, mano. Porque os passes não tão dando certo. Da onde que foi? O que que eu fiz, cara? Da onde que foi falta, galera? Fico nervoso. Porque a gente precisa de um gol pra ganhar esse título, velho. Vamos lá. Olha o Dybala de Maria. Colocou na frente de Maria. Trouxe a bola de Maria. Deu o drible de Maria. Colocou. Naingola vai fazer. Noia. Voltou de Maria. A bola não quer entrar, galera. Alexandro. A bola não saiu. Marquísio. Trouxe ela. É falta. É falta, é falta, galera. 59 de jogo. Veio pra bola Felipe Anderson. Veio pra bola Felipe Anderson. A batida de longe nas mãos do goleiro Manoel Noia. Mano, a bola não entra pro nosso lado, galera. É pressão total, mas é impressionante como a bola não entra, torcedor. Olha o Miranda errando o bote, levando. Oh, Bisque! Andando o beat! Fez milagre! Velho, eu tô tentando mudar pra marcar lá na saída. Boa. Tira. Completa. Completa daí, Miranda. Vai. Dybala. Meu Deus, o Dybala não veio pra campo, mano. O Dybala, que é o monstro da equipe, não veio pra campo. Di Maria, vai pro Agüero. Vai, Agüero. Contra o Sérgio Ramos. Colocou na frente, Agüero. Levou na linha de fundo, colocou embaixo pra fazer. Não entra! Felipe Anderson. Marquísio, que não veio pra campo. Fez belo lance agora. Marquísio, trouxe a bola. Vem trazendo ela. Marquísio, driblou pra lá e pra cá. Grande lance do Marquísio. Marcação apertou. Ele não tem com quem jogar, mano. Ai, mano. Ele demora três anos pra passar a bola. E quando passa, passa errado, velho. Florenzi. Tocou. Na engolã. Di Maria. Felipe Anderson. Sérgio Ramos deu o carrinho. Voltou. Felipe Anderson driblou pra lá e pra cá. Travado na hora do lance principal. E lá vem a equipe deles na resposta agora. Cáceres brigou pela bola. Florenzi. Fica com ela. Estamos a um gol do título. Marquísio. Trouxe a bola. De bala. Colocou. Di Maria. Pro de bala. A bola fica com boa tempo. Com o Agüero travou. Com o Agüero travou. Bola volta pra equipe adversária. Olha o passo no meio. Lewandowski. Andanovic. Andanovic. Andanovic mandando o Buffon. Tocs pra PQP. Vem com o Agüero. Vira o jogo. Pro de bala. De bala que não jogou. De bala que não entrou em campo. Pra Alexandre. Tem o Dibar. Falta. Foi nada, seu juiz. Foi nada. Segue o jogo, né, juiz. O Robben tá cansado mesmo assim. O Miranda não busca. Falta. 82 de jogo, galera. Mano, eu não acredito que a gente vai perder esse título, velho. Tô numa fase no FIFA, galera, que... Que eu não tenho o que falar, galera. Eu não tenho o que falar, mano. Vamos lá, meu. Acredita, guri. Mano, vai, velho. Perto lá, filho da mãe. Vamos, porra. Tá de brincadeira comigo, cara? Vem o Robben pra bola. 83 de jogo, galera. Ah, mano. O cara tá se fazendo pra apertar a porra do ar, mano. Aperto o ar pro jogo, cara. Vem bola na área ou chute. Sei lá o que vai fazer. Tá bem a jogada. E aí, pai? Vai jogar ou não vai? Todo esse tempo pra sair jogando aqui, ó. E dar o fake shot pra trás. Ou não? Ele quer pênalti, ó. Ele quer o pênalti, galera. Eu, Cuca, vou te dar um pênalti agora, mano. Eu vou, né? Porque sai com o pênalti. Olha a jogada. Daniel Alves salvou com o Agüero. Vai. 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 Vamos derrubar esse merda. Vai. Felipe Anderson. Pro Dybala. Vai, Dybala. 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 Tá cansado o Dybala. Não fez nada. Não sei como é que o Dybala está cansado. Pois o Dybala não fez merda nenhuma em campo, galera. Não fez porra nenhuma em campo. Como é que ele está cansado se ele nem tocou na bola, velho? Alexandro. O toque. Marquísio. Naingolã. Vai. Vai, Agüero. Olha a jogada. Olha o com o Agüero. Olha o Sérgio Agüero. Esse sim fez pelo time. Esse sim fez pelo time. Colocou. Pantale, Dybala. Gol. 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 Didi Maria. Didi Maria. É dele, Senhor. É dele, Senhor. Agora eu estou a perdoar. Didi Maria. Vai lá. Tá lá. Vamos ser campeão, galera. Se Deus quiser. Retranca total neles, galera. Retranca total neles, galera. Retranca total neles, galera. Olha só. Levan Dovas. Por que tem esse buraco aqui no meio, velho? Vai Marquísio. Marquísio. Não jogou nada. Salvou. Caiu outro que não jogou nada. De bala. Entrou o lance. Nem isso. Nem para segurar. Boa. Acabou. Que não vai dar o quê, porra. É 13 e meio, caralho. É 13 e meio, porra. É que não vai dar o quê, galera. Não vai dar o quê, galera. É campeão. Caraca, mano. Caraca, velho. Fazia tempo, galera. Fazia tempo que a gente não tinha essa emoção, galera. Fazia tempo que a gente não tinha essa emoção. É campeão da primeira divisão. É campeão da primeira divisão, galera. É nóis, mano. É nóis, jovens. É nóis, jovens. Comemora. Deixa o like, mano. Que não vai dar o quê, porra. É 13 e meio, moleque. 15 mil coins, 391, cara. Sensacional. Parecia que a bola não queria entrar para o nosso lado, galera. O adversário teve muito boas chances também. Olha essa aí, galera. Sete vitórias e dois empates. Temporada sensacional. Campeões invictos, galera. Invictos. Sem perder nenhuma nessa temporada. Chegamos a 117 mil coins, galera. E tá lá, pessoal. Para quem está perguntando como é que eu junto tantas coins rápido, é só você ir nas minhas lives, que está aí o primeiro link na descrição, azul.tv.com.br Que todos os dias, segunda a sexta de noite, tem live jogando footdraft aí, galera. Beleza? E tá lá, pessoal. Conseguimos aqui vencer 117 mil coins. Vamos ver o que dá para comprar. Deixa eu dar uma analisada aqui. Galera, na defesa a gente pode comprar aqui, pessoal, ou o Miranda Tots ou o Barzagli, galera. Realmente, esse Mirandinho aqui está monstro, hein, pessoal. Se bem que a gente tem o Miranda lá em forme, né? Então o Barzagli seria uma dupla de zaga muito interessante aí na defesa. Também temos o Koulibaly, mas eu realmente não me interessa comprar o Koulibaly. Mas é o Miranda aqui, o Barzagli, que a gente pode comprar. Beleza, galera? Na defesa, ok? Vamos aqui ver agora os meios campistas. Nós temos aqui o quadrado MD em forme. Temos o Nainggolan volante. Temos também o Pianite mei. Temos... Vamos ver quem mais que tem. Só esse daqui, beleza? No meio de campo. E de atacante, galera, nós temos aí a opção de comprar o Higuaín. Ataque Tots, que eu não tenho interesse, porque eu não consigo jogar bem. O de bala 84 a gente já tem. Tem o Felipe Anderson. O Alxaray também não é muito interessante. Mas o Higuaín, galera, é um cara que a gente pode comprar aí pro ataque. Mas eu acho que a defesa ali, galera... Eu acho que os zagueiros ali realmente tá bem interessante, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Di Maria, galera, pra ver o preço dele de novo. Que é a galera que tava pedindo pra me mostrar. Cadê o Di Maria? Di Maria, Di Maria... Acho que eu já passei, né? Ângel Di Maria... Não, pera aí que eu vou escrever Ângel, que é melhor. Ângel Di Maria, galera. Tá aqui. Tá lá o Ângel Di Maria. Beleza. A gente tem aqui, então, o Di Maria... PD, que é 80... Tem esse aqui, galera, que é 87, ó. Que é MAD, né? Tem esse aqui, mas é 309 mil, né, galera? É bem caro demais. Temos aqui... É 88, é o PD, galera. Talvez o Di Maria não seja a melhor escolha pra nós, mano. Talvez a melhor escolha realmente seja o... Um zagueiro, talvez, mano. Ou meio campista. O quadrado, ele tá interessante também. E beleza, galera. O Buffon aqui... Vamos ver qual é que é o preço do Buffon, pessoal. Cadê o Buffon? Pra quem tem interesse em saber do Buffon, galera. Tem o Buffon aqui. Que é esse aqui, 49 mil. E tem esse aqui, que é 98, ó. 98 mil. O Buffon aqui, azulzinho. Beleza? É isso aí, galera. Agora fica aí pra escolha de vocês. Tem esse aqui, que é um pouco mais barato. 53. Fica aí a escolha de vocês aí. Qual que vocês querem, hein, galera? Beleza? Ou vocês podem continuar... A gente pode continuar com o plano de Maria. Informe também. Aí botar ele, sei lá. Bota ele improvisado aqui. No lugar do... O pessoal falou pra mim mudar aqui. E mudar aqui. E tipo, mudar o... O esquema tático. Sei lá. Botar o de Maria de PD aqui mesmo. Sei lá, pessoal. Fica com vocês. Beleza? É isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Campeões. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu. E tchau, galera.